Aqui tem mais uma pergunta, que eu escrevi, mas também não entendo a minha letra. Bem, realmente uma das acusações que os libertários têm tido dos seus adversários e uma das acusações muito graves do anarquismo, e até certo ponto tem o seu fundamento, é de que os libertários em geral perderam o seu sentido histórico. Perderam o seu sentido histórico porque não conseguiram, na época moderna, acompanhar o desenvolvimento e abriram as portas para que outros grupos sociais se apontassem do movimento social. Essa crítica é verdadeira porque os fatos estão para confirmar. Sabemos muito bem que o movimento libertário no mundo é um movimento sem expressão. É um movimento de minorias bem intencionadas, mas que não tem tido uma influência maior que mereceria ter pelas suas ideias. Mas, se realmente nós ficarmos fechados apenas nas nossas sociedades a discutirmos os nossos temas entre nós, nós não sairemos mesmo disso, de uma franco-maçonaria inofensiva. Mas se nós tivermos o sentido de ir avante, de estudarmos, de levar a cultura a todos os setores, de abrir os olhos para que vejam que o problema social não é apenas um problema econômico, que não é apenas um problema político, que é um problema ético, que é um problema de cultura, que é um problema, digamos assim, concreto, porque reúne todos os aspectos, nós iremos, então os libertários irão outra vez recuperar o terreno perdido. Mas só se fizeram isso, porque, do contrário, nós ficarmos reunidos a discutir temas como nós temos discutido, como eu tenho ouvido discutir, o trabalho ficará entre aqueles que têm simpatia pelo movimento, mas ficará restrito a esses grupos, não se irradiará. Nós não podemos assumir mais aquele papel revolucionário que nós tínhamos no século passado, pelo menos naquele estilo revolucionário, porque também não teríamos nenhuma influência. Nós hoje teremos que ter uma outra atitude, é uma atitude cultural. Por quê? Porque qualquer agitação que o movimento libertário hoje quisesse fazer no sentido do século passado, só viria a favorecer aos demagogos e àqueles que serão os aproveitadores inevitáveis da situação. Porque neste século, os libertários somente favoreceram da sua ação a que outros assumissem o poder e o dominassem. Nós temos que fazer um outro trabalho. A nossa revolução tem que ser concreta, universal, sobre todos os aspectos. Não pode ser apenas num conjunto de ideias, mas sobre todas as ideias. Primeiramente, o principal de tudo, para mim, é nós nos libertarmos também dos preconceitos. Preconceitos que nós tivemos do século passado e que já estão presentes. E que nos perturba de entrar em contato com certos setores, porque nós consideramos que vamos nos viciar com eles. Ao contrário, nós não vamos nos viciar. Nós vamos ajudá-los a sair do estado de vício em que eles estão. Nós temos que aceitar esta função. Nós podemos conversar com eles, perdendo as nossas ideias e ajudá-los a sair da situação em que está. Em que eles estão mostrando que a renovação que eles querem fazer é apenas uma renovação parcial, incompleta e deficitária, que não se manterá. É um exemplo que nós vemos da Revolução Russa. Quem fez a Revolução Russa não foram os bolchevistas, todos nós sabemos disso. E foram os libertários que a fizeram, sobretudo os libertários. No entanto, os aproveitadores foram os outros. E por que os outros foram aproveitadores? Porque nós, os libertários russos, erraram. Erraram sem dúvida. Eles deixaram a porta aberta para que os outros alcançassem o poder. Eles cederam em muitos aspectos que não deviam ter cedido. Ficaram presos apenas pelo conjunto de ideias, a falar em Sebastião Foro, a falar naqueles autores que tiveram valor numa época, mas que hoje não tem mais ressonância. Com estas obras, nós não vamos conseguir despertar na juventude uma nova visão. Nós temos que aproveitar os conhecimentos atuais que a ciência nos dá e mostrar que esta ciência pode ser manejada em benefício de uma transformação social em sentido libertário. Mostrar que esta modificação social libertária não é uma impossibilidade histórica. Não é um sonho. Não é uma utopia. Que ela tem bases reais. Que já se realizaram em muitos aspectos aquilo que foi o ideal dos libertários. Mostrar o que há de positivo no mundo atual que é de origem libertária. E que pode ainda realizar muito mais. Esta renovação do pensamento libertário é importante. Nós tínhamos que fazer uma pausa. Uma pausa em relação ao século XIX. Aliás, até o dia mais, tínhamos que fechar a cortina do século XIX e entrar decididamente no século XX. Este é um tema de longas e demoradas discussões entre nós. Porque eu sei que muitos estão enraigados em certas concepções e que pensam que eles estão trabalhando para a sua finalidade. Ou então, estão cooperando para que percamos o terreno e que os outros conquistem este tema. Esse é um ponto também que eu acho que deveríamos discutir melhor nessa oportunidade. Agora, quanto à possibilidade de uma elite poder tornar-se ditadora, sempre há na história. Uma elite pode se tornar ditadora. As ditaduras são inevitáveis na história se as condições, se a certas condições se derem. Não se evita. Como é o caso brasileiro. Não se evita a ditadura no Brasil. Esse governo que está aí tem que ser ditatorial. Ou então ele tem que abandonar o governo. Porque ele, por outros meios, não conseguirá reger o país. Os meios democráticos não conseguirá reger. Porque o povo brasileiro, infelizmente, não está devidamente preparado para fazer uma transformação mais séria e mais profunda. Não está. E a culpa, e isso acontece porque são as nossas condições que não permitem. Eu não estou fundamentalmente contrário à orientação deste governo. Contrário. Mas compreendo que ele não tem outra solução. Que ele pode ter a melhor das boas vontades, mas se eles forem ceder o que acontecer nessas últimas eleições, eles serão derrotados, completamente derrotados. E o povo vai buscar aqueles que mais benefícios fizeram o país. O povo nem quer saber. O povo brasileiro não tem memória. O povo brasileiro absolutamente não tem memória. É o caso das eleições do Rio de Janeiro. Que o povo não votasse em Flecha Ribeiro. Mas em Negrão de Lima? É demais, né? É demais, né? De escolher quem quiser. Mas escolher o pior. O povo... O povo é a criança eterna. O povo é a criança eterna. Aquele que mais lhe bate é quem melhor governa. E agora, se eu ver... E agora, se eu ver. O povo não tem histórico. Por exemplo, o povo brasileiro é bom que aprenda histórico continuamente. Mas tem um outro lado de cultura, né? A questão da nossa discussão, agora eu falo como o Germanista e o Vácila-Ventura no Exista, eu acho que a função, eu digo, é que o Filipe é fundamental que o Instituto é do Rio de Janeiro, É transmitir algo da experiência e da cultura da Inglaterra, no sentido de que os brasileiros adquiram alguns dos hábitos ingleses, algumas das formas, das orientações, características da cultura da Inglaterra, que é esse de aprender da história. Aprender da história, aprender da experiência. Bom, eu não gostaria de falar desse assunto porque eu talvez me sentisse pessimista. Mas as minhas esperanças quanto ao povo brasileiro são muito restritas, devido às condições desse povo. Nós temos gerações de trabalho para conseguir transformar esse povo num povo consciente, capaz de saber examinar a história e de escolher o montamento. Nós temos que contar com o material humano que nós dispomos, que é dos piores que pode existir. Não no sentido afetivo, não no sentido até da própria inteligência, mas na cultura, na sua preparação histórica. Trabalho para fazer do Brasil uma grande nação é um trabalho ingente, um trabalho tremendo, porque o material humano é fraco. É terrivelmente fraco. Agora, baseado nessa fraqueza, na fraqueza do material humano, se uma elite fosse aquela que vai dar implicação ao povo, ela se julgaria superior. Exatamente a minha pergunta não era nesse sentido. Exatamente nesse sentido. Se nós dessemos a elite, esta possibilidade de governar, de dirigir, governar, talvez não fosse mais, dar diretrizes, ela se julgaria superior. Então, aquele que pudesse opor alguma resistência e não tivesse as condições, ela julgaria que este elemento estiver, estaria. Como reacionar? Aliás, o que nós vemos em todas as evoluções, culpa é assim. Por exemplo, aquele que discorda, pura e simplesmente por um detalhe, apenas não, só não na teoria, ele é considerado reacionário. Não estaria nessas condições? Certo. Eu acho, Liberto, que acontece aqui um ponto importante. Uma elite que trabalhasse para o bem da humanidade seria o ideal. Mas a questão, psicologicamente, nós sabemos que o ser humano, de posse do poder, ele tem que sempre abusar. São muito poucos aqueles que, de posse do poder, não abusam. Ainda nessa revista Reconstruir, que é uma revista libertária, estudando o caso do Bosch, em São Domingos, fazendo um trabalho até muito sério, muito bem feito, sobre o problema dominicano, e elogiando até o Bosch, eles deram um exemplo. O Bosch foi o único que assumiu o poder e quis ser um democrata. Ele não quis organizar uma polícia, não quis perseguir ninguém, não quis afastar do exército os elementos perniciosos, e o resultado é que ele caiu. Então, o próprio articulista que escreve esse artigo, que está examinando a questão dominicana, ele diz que uma das tremendas injustiças, a fraqueza do Bosch, foi principalmente aquilo que seria o mais digno e mais respeitável para nós. Nós temos que reconhecer que por isso mesmo ele caiu, ele não conseguiu manter, se não puder. Um grupo de militares, com maior facilidade, depuseram o homem. Chegaram lá no palácio, deram de quatro horas para abandonar tudo, ainda por muito favor, não mataram. E ele não tinha nem guardas para impedir a entrada desse cidadão lá dentro do palácio. Porque ele nunca quis organizar uma polícia para a sua defesa. Compreende? Então, eles estão citando esse exemplo. Mas quer dizer, então nós chegaríamos a seguir o ponto. Porque eles dizem que alguns homens que, apesar de terem o poder na mão, não se tornam opressores. E não é o caso do Bosch, que é aquele círculo ali. É um exemplo de um homem que de posse do poder, não se torna o opressor. Mas eles estão brigados a tomar opressores e não eles caem. É para se manter no poder. Para se manter no poder. Mas, por exemplo, isso não pode justificar, justificar se o senhor resolveu. Não, o que eu quero dizer é o seguinte. O senhor pode tratar isso. Os anarquistas têm uma concepção que eu acho muito justa psicologicamente. Se nós não afastarmos da sociedade determinadas condições, um certo conjunto de fatores, os resultados serão sempre os mesmos. Quer dizer, se não é uma ordem, um país como São Domingos, um homem assume o poder. Se ele não se fortalece, ele cairá. Mas quem foi que despoja o senhor do Bosch? Os militares. Mas qual é os militares? Aquele grupo que ele propôs. Não, eu lembro que ele tinha um vecinho, vecinho, aquele que foi o que ele propôs, que era um elemento do Corrino. O vecinho era chefe da guarda pessoal do Corrino. O professor era telego, pago pelos capitalistas. A questão é a seguinte, nesse ponto eles estudam muito bem. No caso do condomínio, havia uma parte dos Estados Unidos que apoiava o Bosch, que era o Kennedy e o que o Kennedy representava. Quer dizer, eles elogiam a função e o papel do Kennedy. Mas tinha uma outra parte, que representava os grandes industriais americanos e internacionais, que não queriam o Bosch. E que acusava o Bosch de ser um homem tendente para o comunismo. E que ele depura por isso, sobre essa alegação de que ele iria para o comunismo. É uma mentira. Eu sei, mas a revista estuda isso e mostra que era uma mentira. O Kennedy confiava no Bosch. O Kennedy não teve apoio ao Bosch. Uma das razões que levaram à morte do Kennedy foi precisamente apoiar um homem como o Bosch. Porque o Kennedy tinha ideias democráticas. O Kennedy é uma figura respeitável, sem dúvida alguma. Um homem bem intencionado. Que foi vítima, mas por isso mesmo. Porque também não quis se cuidar. Não é verdade? Quantas vezes foi dito ao Kennedy que se armasse e se preparasse. E o Kennedy nunca quis se preparar. Ele achou que bastava apenas o cumprimento do seu dever, que ele seria poupado. Ele pegou-se permanentemente a acercar-se de garantias. Mesmo no dia que ele foi morto, foi chamado a atenção que havia perigo de morte. Que ele devia estar guarnecido e de modo até modificando o trajeto. E ele não quis. Porque ele não era covarde. Ele era um homem que amava a heroicidade. E ele disse, se eu tiver que tombar, eu tomo. Mas eu não modifico a minha orientação. E ele tombou por isso. Porque ele ia fazer uma revolução. Basta-se dizer que o Kennedy conseguiu convencer o Khrushchev a mudar a orientação na Rússia. E o Khrushchev estava mudando. E melhore o padrão de vida do povo russo. Melhore o povo russo a situação. Evite de fazer armas de trate, de beneficiar o povo russo. Você se aproxima de nós e não nos aproximamos de você. O caminho da paz está aqui. O Khrushchev quer seguir um caminho justo. Por isso que foi o Braque. Quer dizer, dentro dessas condições, qualquer um que for o poder. Se amanhã germinal for o poder. E se não se cercar de poderes e de fortes, tombará. Então a conclusão que se chega é o seguinte. É que devemos fazer a transformação social para que... Completa. Completa. É lógico. Não adianta nós queremos uma solução dentro do que está aí. Porque dentro do que está aí será inevitável a continuação. O homem mais bem-intencionado que for, ele não poder ou tem que se tornar um opressor ou ele cai. Daqui a contato das atuais brasileiras, então, eu acho que diante do que o senhor disse, no CES, aquela atitude realista é apoiar o atual governo. Inclusive, concessivamente, concessivamente o maior poderes necessários. É porque, realmente, a alternativa, a alternativa para o que nós temos aí, diante do que o extrato, a situação que está fazendo, é o caos. São os governos, os pelos, os operais, etc. Eu acho que, em relação ao governo atual brasileiro, não entendi, em relação... Eu acho que concordaram. Eu acho que isso é a própria proporção da imoralidade. Porque, então, nós vamos fazer a campanha do Lacerda, para que o Lacerda assuma o poder, para que ele seja um députo, e para que ele seja morto, e para que haja condições de destruição dessa coisa que está aqui. Então, é a proporção da imoralidade da geração. Não, o nome é que nós temos um certo clareamento aqui. Em partido deste governo, ele pode ser, para nós, não é o nosso ideal. Certo. Todos estamos de acordo. Não é verdade. Não representa o nosso ideal. Mas, muito menos, representaria, se aproximaria de nós, o retorno àquela gente. Agora, professor, isso... Não, não, não é que eu não me... Não, não é que eu não me... Não, não é que eu não me... Não, quer dizer, nós podemos dizer que este governo pode não ser o que nós desejamos. Certo. Mas o passado é pior. Não, professor. O mentira. O salariado. Aqui há uma opção e é salariado. Não existe nenhum salariado que esteja mais contente agora do que estava antes. Não, mas é porque está olhando apenas o seu interesse puramente econômico. Então, vamos aos fatos, professor. Foi vendido, foram vendidos, todas as grandes indústras no Brasil. O câmbio brasileiro, o dólar continua estável, porque os Estados Unidos... Continuava. Continuava. Há 2.200 até o Brasil. Mas o tempo que foi estável foi só por isso. Reinvestiram os recursos aqui. E agora chegou a hora deles receberem... Não é possível que estrangeiros tenham posse de emissões de televisão, de jornais. E, olha, depois daquilo ter acontecido, nós não temos mais no Brasil nenhum jornal brasileiro. Nenhum. Inclusive, a técnica de fazer jornal, que aqui tem uma opção de jornalistas, é a técnica americana de fazer jornal. Se o nosso jornal tinha manchete de política nacional e internacional, agora a manchete que está substituída a essas é a manchete de crime. Isso, assim, se fabrica o jornal norte-americano. Essa é a fábrica da alienação. Não pode. Não pode. Ele não pode ter... Mas os jornais, os jornais, eles exploram essas coisas. E que existem em todos os outros. E que existem em todos os outros. Bem, nós temos que partir do seguinte. Pode ter muitos defeitos, muitos erros. Mas aquele era pior. Não era. Em quê? Nós tínhamos uma inflação grandemente... Uma grande inflação no Brasil. Nós tínhamos um alto nível de desenvolvimento. Agora não temos. Agora o que está acontecendo? Se criou uma indústria nacional. Essa indústria foi encampada pela indústria estrangeira. O que acontece? Os dividendos, o que nós vamos pagar agora, O que vai sair do Brasil agora, Aí vai acontecer a aberração. E o Brasil vai ser um país assalariado. E de baixo assalariado. E é isso que se preparou no Brasil. Não existe muito isso. O país que é esplêndo e que está aí. Mas eu vou ouvir. Mas eu vou ouvir. Mas aquela situação era tão má, tão má, Que até jornais. E... Eu vou ouvir. O senhor não está permitindo salasar no Brasil, Não permite em Portugal. O senhor não está salasar no Brasil, Eu não estou permitindo nada. Existe a luz da minha rebelia. A situação está sendo... Nós não consultaram, garante de mim. O senhor, por favor. O que é que você está analisando aqui? Se é melhor aquele que estava ontem e hoje, Ou a nossa posição? A posição, a posição. Não é mesmo. É o senhor não. É o senhor mesmo. 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 Eu não quero parar no que está aí. Eu quero partir desta realidade que nós estamos, Que nós temos, Para nós lutarmos por outra coisa. Claro. Mas não lutar para trás. Ela tem que seguir para a frente. Está governando. Eu acho que se nós lutarmos para trás, Nós impediremos mais o nosso caminho Do que partindo daqui. Claro. Nós temos mais possibilidades agora, Porque as nossas ideias agora Não entram em contradição tão profunda Com o atual governo. Mas entrariam com aquele. Pois aquele que vai fazer uma república sindicalista. Aquele que vai fazer um outro tipo de governo autoritário Pior do que este. Eu acho que se nós tivermos que escolher Entre a situação passada e esta, Nós vamos escolher uma terceira. Uma terceira. Mas não está para trás. E para frente. Nós vamos agora, Nós podemos lutar. Podemos, Esses efeitos todos que o governo está acertando São reais. Não há dúvida nenhuma. O que está acontecendo, O governo está acontecendo no mundo inteiro. Os países africanos, Deslaçados os países africanos com a sua liberdade, Encontraram uma escravidão pior do que eles tinham. Porque eles não têm capitais. Eles não têm meios. Estão entregando tudo na mão de capitais estrangeiros. Estes países independentes estão entregando tudo, 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 tudo. Mas, professor, Estão de governos responsáveis pelo governo da terra. Mas, professor, Ao menos que eles não pagam com a dignidade, Não pagam com a dignidade própria, Eles não pagam o preço da paz que eles têm. É isso que nós fazemos. Mas, para aí, O Brasil é um país que... Ainda hoje no estado de São Paulo Saiu um artigo de um africano Muito interessante o tema que nós tínhamos conversado ontem. Que ele se queixa. Ele se queixa da precipitação Em atingir a liberdade que é oferecida. Que os ingleses ofereceram Para vários países da liberdade. Mas, para quê? Porque os ingleses não podiam mais continuar Mantendo o funcionário. Mantendo o exército. Custava descarício. Então, entrega isso para o povo. Vai ter o seu exército, vai ter o seu polícia, etc. Mas a exploração econômica continua. Mas, claro. Não resolveu nada. É o caso da Angola. O caso da Angola. Estupidamente. O caso da Angola. A Angola manda para a metrópole, Manda para a Lisboa. Uma quantidade de barra. Não retém nenhum dos seus impostos. É tudo. Manda para lá. Para o governo, que depois, generosamente, Com mais mole, dá um pouquinho daquilo que é o arquivador. Mas, muito maior é a quantia que os americanos vão lá buscar. Mas, perco seus impostos. Mas, é o caso de Portugal com o Brasil, como estamos hoje. Portugal, quando o Brasil tornou-se independente, Portugal ganhava mais dinheiro com o Brasil do que quando o Brasil estava dependendo a Portugal. E o Brasil tornou-se muito mais benéfico para o português, agora, do que antes. Por quê? Porque Portugal tinha que ter uma administração cara, polícia, exército, controle e tudo isso. Mas, amor, deixou que os brasileiros organizassem. Se policiasse. Como é que os ingleses fizeram com a independência do Brasil? Não, eu acho... Os ingleses porque ajudaram, em grande parte, a independência brasileira, não é? Para que o que é isso? Com a sua interpretação e seus interesses, evidentemente. Mas, eu acho que nós nos deixamos... Quer dizer, essa liberdade, essa autodeterminação, como ele diz, é uma mentira. É uma mentira, porque esses povos não estavam devidamente preparados. Agora, o que tinha que fazer a juventude desses países era estudar e prepará-los, porque eles estão sendo vítimas de demagogos. Estão ascendendo... O Congo, por exemplo, dividiu em quase 50% da sua produção. Há regiões que progrediram, como o Dalmãe. O Dalmãe progrediu. Mas o Dalmãe chamou técnicos estrangeiros, entregaram a administração e melhorou. Mas, outros países, o Congo, por exemplo, diminuiu. A miséria aumentou no Congo. O meu povo divino, que era uma cidade, que era um brinco de cidade, um exemplo de cidade limpa, uma das mais limpas cidades do mundo, que hoje é uma imundícia tremenda. Quando a situação moral interna, um amigo meu, que acaba de regressar de uma nova viagem para os países africanos, o professor Ivo Barroso, ele diz o seguinte, que há, digamos, a opressão das elites negras sobre os afalariados e as classes baixas negras, é muito pior do que elas deixaram. Mas, aliás, os golpes tracos, a gente nem mais do que diz, eles dizem relativamente, bem com os negros, naturalmente, que é diferente. Mas nós não podemos condenar isso, não podemos condenar isso, porque é pelos erros que os povos, sim, como os homens, aprendem. Mas é claro. Eu não tenho dúvidas, se puder-lhe evitá-los. É claro, isso era melhor. Se puder-lhe evitá-los. Agora, se me dá licença, eu quero ainda objetar aqui a nossa companhia, Valdir, isto. Nós devemos estar alerta para não nos deixarmos influenciar demasiado pelos comunistas. Nós vemos o principal inimigo do Carlos Lacerda que são os comunistas e peléguos. Só temos que fazer cor com eles. Não é que o Lacerda... Não é que o Lacerda... É pelo Lacerda, evidentemente. O Lacerda é que nós não podemos estar ao lado deste ou daquele governo. A nossa artíquida é uma fé contra todos os governos pela instauração de uma sociedade municipal. Porque o Comunista e o Peléguos só falam do Carlos Lacerda. O Lacerda e o Lacerda são os indignos do Lacerda. Não, não, não. É um evento como a ideologia com os títulos, com os sentimentos... É evidentemente... Mas que eles odeiam, particularmente, por ter deixado ser comunistas. Só por isso. Não é para mais... Mas lembra... Vê-os lá e lá... Agora, para nós... Se nós tivéssemos que escolher, ainda tínhamos que ser um pouquinho mais favorados ao Lacerda, porque pelo menos tem essa coisa. não serão a ver, é que derogou uma oligarquia, uma ditadura, se não fosse, ele continuaria ainda do pé, no Brasil. Tem essa coisa. E é um homem... E um partido... E um partido... Para ele atender, evidentemente, Laura Lacerda, porque a nossa posição... é um governo... É um governo muito forte... Mas não é um pior do que o outro. Eu quero reverter a história do anarquismo, mas eu falo que muitos eram muito... Como eu não sei lá? Pelo caso, é uma primeira guerra mundial, eu acho que não é isso. Alguns anarquistas, como Krakowski, por exemplo, defenderam a entente contra os países altrais, argumentando com a vitória do imperialismo alemão seria, digamos, 100% nociva, para, digamos, a libertação humana. Então, a escolha entre o mal maior e o mal menor, aí não há dúvida, entendeu? Mas é uma escolha imeditada. Então, vamos falar de uma ação aí, por exemplo... Mas não acontece com a situação do Brasil, é a duas ponta ali, assim, é. Não me canse, é. Vai perguntar ao operário, se não é. Pergunte ao operário, se não é. Deu apenas um pouquinho mais de tranquilidade. Mais nada. Dizem que uma ditadura é uma condição melhor do que uma democracia, é uma aberração, já por princípio. Já por princípio, é uma aberração. Dizem que uma ditadura é uma condição melhor. Dizem que os oficiais, assalariados por um órgão, que estão no poder agora, são melhores do que os outros eleitos que foram e eles não foram, é o tipo de aberração. Mas ninguém está defendendo isso. Não é sobre esse aspecto. Como não? Cada decisão que vai baixar, antes de baixar o segundo ato, foram de novo em Washington, em Vicente? Não, não. Como a Anderson Clayton fez explicação em ata, em todos os jornais brasileiros, declarou que tinha subvencionado a revolução? Quem? A Anderson Clayton. Não acredito. Que tinha subvencionado que agora o governo queria cobrar impostos. Bom, bom, a revolução sim, é para essa situação não. Os americanos têm contestado a revolução, a revolução sim. Que detém três ou quatro revoluções no Brasil. A revolução sim, mas essa situação não é para o Brasil. Mas o meu nome é que a revolução é para o Brasil. O caso de Gropote que é um caso que serve para ilustrar. O caso de Gropote, o caso de Nicolau II, aliás, o caso de Guilherme II da Prússia, que dominava a Alemanha, quem estuda aquela época sabe que aquilo era uma calamidade. Se aquele homem vence no mundo, era pior que Hitler. Era pior que Hitler, o que ele iria fazer. Ele era um louco como Hitler. Também era uma característica. Não sei se era pior, mas era do mesmo que late. Pelo menos era do mesmo que late. Gropote sentiu que havia necessidade de combater aquele revolucionismo, porque, do contrário, seria uma desgraça para a humanidade e aquela vitória. E uma vitória das democracias abre a porta para se modificar. Mas aquela forma de governo férreo que eles iam fazer, ia perdurar por séculos. Não perduraram os espartanos. Espartanos não perduraram por séculos? Não dominaram aquela sociedade? O grupo de militares não dominou? Claro. Agora, é preferível a democracia contra os seus defeitos para nós, porque ela abre as portas para fazer alguma coisa. E, como você disse, não é? Por isso, o anarquista, sem votar, ou a direita moderada, se não for, se não for, se não for votar, 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 se não for votar ou votar? Votar! Se não for votar, se não for votar, se não for votar, se não for votar, A tal franco-maçonaria em defensivo, realmente não é bem isso, não é? A tal coisa é gravadora, a tal coisa é gravadora, os metadistas, mas quando o Estado, que tinha, o que tinha, o que tinha, vestir a calça vermelha, ele teve que vestir a calça vermelha, porque contra a força, não era do externo. o que tinha, não era verdade. E não foi verdade na história, não foi verdade na nossa, 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 e não foi, e não foi nesse sentido, que os tiranizassem. Também não fui com essa intenção, que os tiranizassem. Não, porque são penas todos certos. A força, aí é outra questão, a força, felizmente, nós somos comunistas, que nós não, a organização do Brasil. E qual é a diferença de um regime comunista para um imperialista? Há alguma diferença? Não é um imperialista, não. Há alguma diferença? Há alguma diferença? Ele é meio louco. Há alguma diferença? Há alguma diferença? Há alguma diferença? Há alguma diferença? Se não me fecha aí fora para você ver, se ele é meio louco. Há! Se não me fecha aí fora. Há! Divino! Divino que eu vou te falar! Claro! O Val, o Val disse há pouco, que perguntou, qual será assim um regime negócio? Uma ditadura, ou um regime democrático? Um regime democrático? Um regime democrático, mas é verdadeiro assim, mas a verdade é que, é que o regime de janguidor, um regime democrático, era um regime democrático, era um regime de carência aqui, que tinha todas as características de ser o antecessor de uma ditadura, a ditadura do Partido Comunista, e dos Pelé. E a prova é que a Revolução está aí. E a prova é que a Revolução está aí. Ele tem mais de dois homens. Não, 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 não. Eles não tinham posta nas mãos, só tinham posta na língua. Não, mas não tinham dois. Não tinham dois homens. Eles não tinham dois homens. Eles não tinham dois homens. E dizem, oh, regras, venham completamente desorientado. Mas, isto é poucos dias antes da Revolução de um da Vista. Qual foi que encontrei na rua o Prestes? Qual Prestes? O Prestes Maia? Não, o Carlos Prestes. Ah, bom. Pois, perguntei, então, que lá na Prestes, quando é que tem a minha Revolução? A Revolução? Não é preciso, já fizemos. Já estamos no poder. É a Revolução Social, não é? Mas para quê? O Cabernada Cruz, é que manda-nos dizer que não era preciso ativismo. Temos tudo na mão, está na mão, faz o que nós queremos. Temos os seus, os CGT ativistas, que são fantásticas, para a qual tem concorrido com dinheiro, o Jango, então não há possibilidade, só de evitar, de falhar. 4 ou 5 dias depois fazer tudo isso. Só por essa razão, nós não temos uma ditadura, porque eles tinham organizado isso tudo para fazer. Esse é o perigo. Esse é o perigo. É por isso que a gente tem que, às vezes, tolerar, e é o caso do Puport, tinha que tolerar aquela situação, porque era, era, era o mal menor. Agora, nós não vamos ficar parados, vamos trabalhar, nós temos a possibilidade. Acho que amanhã, nós devemos discutir, amanhã nós devemos discutir, trabalhos práticos. e não diz que eu prefiro, se nós amanhã nos dormimos, estudarmos, estudarmos amanhã, trabalhos mais práticos. O que é que a gente pode fazer? Porque, teoricamente, eu creio que nossas ideias são suficientes já. Temos também que continuar a desenvolver os nossos conhecimentos, é lógico, é o nosso dever, para poder ensinar a outros, que o nosso trabalho é difícil mesmo. Só temos que reconhecer que ele é difícil, porque, olha, as nossas ideias, culta muito a resistência. Claro que o Waldir sabe disso. Quantas resistências tem encontrado, né? E culta muitas coisas. — – O quê? A coletividade agrícola? Não, a coletividade agrícola já é alguma coisa, é uma ação que tem que ter, eu estou de acordo, eu acho que se deve fazer, eu tenho uma opinião também, tudo o que se fizer nesse sentido é, não é? É obra construtiva. É talvez o melhor caminho, não é? É esse associado à parte, à inclusão da cultura. Esse é o ritmo que é mais penetra, na prática. Acho que nós também devemos discutir mais aspectos práticos, o que nós vamos fazer? É uma parte cultural, uma parte da disseminação de ideias. Muito bem, então, por hoje? Por hoje está. São debatidos em largos e altos e altos. Tem um pouco de ar, não foi muito serviço. Por um regime apenas de técnicos, de câmaras técnicas, de maneira que os técnicos seriam então os novos senhores do mundo. Ora, nós absolutamente podemos concordar com a tecnocracia, porque o técnico é apenas uma parte da sociedade. Ele não é a sociedade, ele não é um ser privilegiado a quem merecesse o domínio. Ele pode ser um prestador de serviços técnicos, um prestador de serviços intelectuais da humanidade, mas isso não lhes dá o direito de que eles sejam os frutuários dos benefícios sociais, que devem, naturalmente, todos participarem. De maneira que nós não podemos apoiar a tecnocracia. Mas podemos apoiar, sim, aquilo que os técnicos têm de positivo. Isto é, que eles têm, na hora atual, eles têm um papel a cumprir. Ora, todos nós sentimos que nós estamos vivendo um mundo agonizante. Todos nós sentimos que nós estamos passando de alguma coisa que vai morrer para alguma coisa que vai surgir. Se não se delineia claramente o que vai surgir, mas, pelo menos, todos nós sentimos que estamos vivendo uma agonia. Estamos num momento crepuscular, que vai anunciar uma grande noite e depois a sua alvorada. Seu de alvaro, não é? De alvaro. A sua alvorada, um novo dia e uma nova possibilidade. Todos nós sentimos isso. Uns mais, outros menos, mas todos sentimos. Agora, nós sabemos que, dentro do desenvolvimento histórico, na formação de uma cosmovisão, em toda a história, o ponto de partida foi o sacerdote, foi o clero. Mas o clero por quê? Porque o clero era o senhor do saber. Então, a nova cosmovisão terá que ser também com homens que sejam portadores do saber. Nós não podemos nos desligar dos sábios e dos técnicos, porque eles, inevitavelmente, serão os portadores do saber do mundo de amanhã. O homem não tem um caminho, hoje, de salvação, a não ser pelo saber. E não no sentido religioso, é este. Porque se nós pudermos interpretar o pecado original no seu verdadeiro sentido simbólico, como fez, por exemplo, o Alexandre de Rales, nós vemos que os quatro pecados fundamentais do homem, de todo ser, são os seguintes. Primeiro, a ignorância. Segundo, a fraqueza. Terceiro, a concupiscência. Quarto, a malícia. A ignorância é universal. Todos nós nascemos ignorantes. A concupiscência é esse desejo incondido para as coisas que nos agradam, que nos satisfazem. Esse desejo desordenado, que é uma das nossas fraquezas. A fraqueza é a nossa impotência, as nossas deficiências para enfrentar o mundo. E a malícia é quando nós ponos a inteligência para trabalhar para o mal. Quando nós, deliberadamente, escolhemos o pior caminho. De todos esses pecados, então, não é o homem. O pecado de malícia não é do homem, porque o homem não nasce com esse pecado de malícia, porque a malícia só pode surgir depois do desenvolvimento intelectual. Mas o homem nasce com o pecado, primeiro, da ignorância. Simbolizado pelo batismo, no qual os pais assumem o compromisso de dar conhecimento ao filho. Quer dizer, o sacramento do batismo simbolicamente significa o compromisso dos pais de dar aos filhos conhecimento para que ele se liberte da ignorância. Porque foi essa ignorância que levou o pecado original, ligado à fraqueza. O fortalecimento do homem, tornando o homem cada vez mais forte e, portanto, mais conhecedor, e, afastando dele a malícia e dando honra à concupiscência, o homem se salva. Está certo? Então, o que as religiões propõem, o que as religiões procuram solucionar ou dar ao homem através de métodos religiosos, nós não podemos dar através de métodos científicos. Não podemos? A ignorância nós não podemos solucionar pelo conhecimento e pelo estudo? Certo. A fraqueza nós não podemos? Fortalecer o homem através dos próprios meios que a ciência nos oferece? Podemos. A concupiscência não será um domínio da vontade capaz de poder conter o nosso ímpeto eréxico? E, quarto, a malícia é uma questão de ordem moral. Como é que são?